A Polícia Civil do Amazonas prendeu um jovem conhecido no mundo do crime como Magrelo do Pó. Parece aquele repórter novo. É, rapaz. Será que ele disse isso? Eu tô já... Magrelo do Pó é o responsável por armazenar drogas, olha, que seriam vendidas na região central da capital. Ele era o... Acho que era o encarregado do setor de distribuição por cheirador de pó das ventas afinadas de Manaus. Olha, rapaz. Então tá vendo que isso aí não... Homens se botaram esse otário, se empurram ele. Olha, o A4 é maior do que ele, olha. O papel A4 é mais lá que ele, olha. Ele se esconde atrás de uma resma. Olha, veja. Olha. Meu Jesus. Mago de fumar macunha. Parece um pirulito na cabeça dele. Olha, vê. Olha. Meu Jesus. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Ele é bom dentro dos ossos. É. Ele deve sentir o frio danado. Ei. Ei. Ufa. O pico d'água pode ir pra adiante. Tu vai ter filho. Tu vai ter... Olha, imagina você com a cara desse cava. Eu queria ver tu rir na bater-vindade. Você ia ver, é menino. Olha, quando ele olhasse. Você é a cara do pai. Só o pirulito. Xoxi. O médico pegou e disse, bota onde? Na jaula ou no berço, né? Fez só uma paciência. Samara Maciel. Vai. Minha nossa senhora. Como é que eu acabo de... Isso aí é o otário. Isso aí não é o... Não é, não. É a penidade de traficante, de chefe. É, não. Esse é o otário. Só vai tu. Vai. Assume lá. Vai, vai, vai. Não se preocupa. Depois a gente te sorte. A gente vem aí. Paga um advogado. Manda uma feira. Manda um chiclete pra tu. Passar uma semana, né? Porque... Ele com chiclete sobrevive. Porque... Não. Pode mandar um palmito pra ele. Ele passa um beijo de feira. Ele sai fatiando. Né? Meu Jesus. Como é que se mete no... Cabarraná se mago feio. Pobre nesse método na droga. Me diga mesmo. É... É querer. Não querer nada com a vida. Dizer assim. Não, eu vou morrer cedo mesmo. Já vou me entregar. Não, eu vou me entregar. Obrigado.